E aí pessoal, beleza? Para quem ainda me conhece, me chamo Rabdey Pacheco, sou um dos psicólogos do ICSI, que é Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental. Bem, presumo que você já me conheça, mas se não conhece, a devida apresentação já foi feita. Bem, hoje o tema do nosso assunto, provavelmente você já deve ter lido aí, mas na verdade a nossa aula hoje vai ser de um breve direcionamento para leitura, análise e interpretação de textos científicos. Bem, por que eu estou fazendo esse vídeo e não o outro? Por que a gente percebe que é muito o que as pessoas acham difícil ler um texto? As pessoas acham um texto científico. Bem, as pessoas acham difícil ler um texto, imagina um texto científico. Então a gente perdeu, pautado na minha experiência como psicólogo, pautado aí na experiência do nosso outro psicólogo, o Fred São Almeida, que também ajudou a gente a construir essa aula. A gente vai te dar essas dicas, esses macetezinhos, para que você se saia muito bem na sua leitura. Pessoal, antes de mais nada, aqui embaixo vai aparecer umas propagandas. Então clica nelas, tá? Porque você vai ajudar a gente. Na medida que você clica nela, você está ajudando a gente. Beleza? Show de bola! Vamos lá! A maior dificuldade na aprendizagem, pessoal, ela está em compreender o que a gente lê, o que nós lemos. Pois a gente está habituado a uma literatura mais simples, né? Então por isso quando a gente vai ler um texto científico, um texto filosófico, a gente acaba por achar ele muito monótono, cansativo, chato, difícil, depreciativo. A gente não está acostumado a ler ciência, a gente está acostumado a ler as historinhas da carochinha que a gente aprende na escola, ou revista Mundo Estranho, inclusive, eu gosto, né? Eu não estou querendo dizer assim, a gente está acostumado a ler cultura inútil. E texto científico não pode ser lido de como a gente lê esses outros textos. Bem, a gente tenta ler... Um problema é que nós tentamos ler um texto científico, uma filosofia ou alguma coisa em sentido, como a gente lê as literaturas convencionais, né? Porque tem, assim, há uma lógica imaginativa nesses textos. Enquanto nos textos científicos, por outro lado, a lógica é fundamentada por fatos, objetivos, que são levantados por pesquisas e organizados aí por meio de técnicas que são bem específicas. Então, a gente tem que entender isso. O texto, a literatura convencional que a gente lê, a lógica é mais simples, né? Porque ela é exposta. No texto científico, existe uma lógica que é mais razoável, mais organizada e ordenada aqui nesses outros textos convencionais, só que a gente precisa estar muito atento ao que é intrínseco. Bem, os pensamentos em textos científicos, eles são quase sempre dedutivos, né? Já que a gente usa a razão reflexiva aliada à disciplina intelectual mesmo. A gente não pode... Bom, quer fazer um teste? Faz um texto científico, posta no seu Facebook, na sua rede social. Você vai ver que a maioria do pessoal não vai entender, e quando entender, vão entender errado, e já vai ser o maior problema, entendeu? Porque as pessoas não estão habituadas lá, porque textos científicos usam o método de dedução. Eu não sei se você lembra, mas uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, quando a gente tem as primeiras aulinhas e tal, em pesquisa, é que tem dois tipos de pensamento. Pensamento dedutivo e o pensamento indutivo, né? O dedutivo é o tipo de pensamento que a gente aplica nos textos científicos, tá? Então, agora você está entendendo porque você aprende isso, né? Mas, enfim, isso é para outra aula. Em texto científico, a gente precisa ter uma disciplina intelectual para poder pegar dentro do abstrato, pegar o fio da meada, né? E a gente consiga criar condições de uma abordagem e intelegibilidade também, né? Aplicando isso, alguns recursos que substituem uma intuição. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, para a gente compreender um texto científico, a gente não pode usar a intuição, né? Você tem que usar o método dedutivo de pensamento, né? E usando algumas técnicas para ler esse texto. Pega o cara que é mais crânio da empresa que você trabalha, você vai ver que o cara não sabe o que é um pensamento dedutivo. E quando ele souber, assim, ele vai arriscar, ele não sabe explicar. Porque isso a gente não põe muito em prática. As faculdades hoje, elas informam pessoas aptas, capazes de ler um texto científico. Elas informam pessoas que, né? Mas enfim, também não vou fazer uma crítica. Primeiramente, pessoal, a gente tem que estabelecer alguma justificativa epistemológica e adoção de algumas normas metodológicas, tá? E técnicas mesmo que a gente vai aplicar na leitura. Porque nós devemos pensar e transmitir a mensagem que precisa ser... Como que eu vou explicar isso? Imediatizada, né? A gente precisa comunicar isso com outra consciência. Como assim? Primeira coisa que você tem que ler, saber, antes de ler um texto científico, é se esse texto, ele vê... A visão de mundo desse sujeito, a visão de objeto, é a mesma que a sua. Se não... Se você... Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Você tem que olhar esse texto aqui e falar, pô, esse texto é desse assunto. O objeto de estudo desse texto é este, tá? E esse autor, ele pensa igual a mim ou diferente de mim. Percebe? Isso é muito... Isso é difícil de fazer. Eu não sei se você reparou que os textos... Esses caras geralmente vêm com uma história antes, contando a vida do cara, do autor. E a gente geralmente não lê as primeiras páginas do texto. Aquilo é nem imprescindível pra você entender um texto. Porque você precisa saber se o ponto de vista desse cara é igual ao seu ou é diferente. Porque se for igual, você vai entender com mais facilidade e vocês vão estar falando a mesma coisa. Se não for igual, se for antagonista, você tem que entender... Você tem que começar a questionar a pessoa que escreveu o texto. Tem que começar... Pô, mas por que será que esse cara tá fazendo isso? Tá falando isso, né? Percebe? Tem que... Essa é uma coisa que você tem que entender. Um texto, ele sempre sofre interferências pessoais e culturais, tá? Você não vai ter aí um texto sem interferência. Mas, entretanto, você vai... Essas interferências, elas são necessárias, né? E... Porque o cara não vai conseguir ser isento. Mas você tem que tomar algumas precauções, né? Que te garantam certa objetividade na interpretação desse texto. Sendo assim, a gente precisa delimitar uma unidade de leitura. Ou seja, a gente deve ler passo a passo. Primeiro a gente lê um capítulo. Aplicamos um instrumento que é racionalizar esse capítulo. E depois a gente lê outro capítulo. E racionaliza esse capítulo. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer quando eu digo que você tem que racionalizar esse capítulo? É você conversar com a pessoa que escreveu. É você ler aquele capítulo, esmiuçar ele, questionar a pessoa que escreveu. E falar, não, por que que esse cara escreveu isso? O que que ele quis dizer com isso? Percebe? E aí, você vai construindo essa cadeia, esses elinhos, tá? Aí, após isso... Aí tem um detalhe, tá? Após isso, a gente deve realizar uma análise textual. Que foi o que eu falei, né? Significa que devemos ler. No mínimo, duas vezes, né? Na primeira leitura, a gente tem que fazer de maneira mais corrida. Você tem que ler o texto inteiro, pá, 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 pá. Beleza, lê o texto. Não tô falando assim, lê, né? Você lê até um dia, né, meu? E depois, e aí, enfim, você tá lendo esse texto lá de uma maneira corrida, mas você vai referenciando, né? Vai grifando e tal. Vendo o conceito que você desconhece. Só precisa fazer isso. Isso é obrigado. Você não conhece esse texto, não conhece esse conceito, não conhece essa palavra. Então, você se pula ela, vai saber o que quer, depois você volta pra leitura. Lembra que eu falei antes de agora, a gente lê passo a passo? Tem que fazer isso. A gente tem que buscar os dados a respeito do autor, eu também já falei, tá? Porque, pra que a gente consiga elucidar alguns conceitos que são úteis pra nossa compreensão. Tá? Bem, a gente também tem que nos familiarizar com o vocabulário, né? Cara, você não vai ler um texto científico se você não sabe o que o cara tá falando. Eu vou até fazer um adendo. Eu vou até ampliar isso aqui. A gente tá falando de como interpretar, de como ler e interpretar um texto científico, mas isso vale pra vida também. Cara, não adianta você discutir com uma pessoa que pensa diferente de você. Que tá vendo as coisas de uma maneira diferente de você. Não adianta, você vai só se estressar, você só vai criar uma animidade, tá? Isso é muito difícil, eu tô falando, mas isso é algo extremamente difícil. Isso pra mim, né? E pra todo mundo, tá? Por quê? Não adianta nada você falar com um cara que acredita em Jesus que você não acredita. Aliás, não adianta nada você falar da criação do mundo com uma pessoa que acha que... Perdão. Que Deus criou o mundo se você mesmo não acredita. É isso que eu tô querendo dizer. Então, você tem que falar no sentido de discutir com pessoas que pensam em como você. A não ser que o outro não seja uma pessoa tão intelectualizada, ou vocês tenham mais ou menos o mesmo nível aí de maturidade e disciplina intelectual. Tá? Bem, quando você tá conversando com... Quando você tá lendo um livro, quando você tá assistindo esse vídeo, quando você tá falando... Você não tá sozinho, tá bom? Você, por exemplo... Quando você tá lendo um livro, você tá conversando com quem escreveu. Quando você está assistindo esse vídeo, você está conversando comigo Você está conversando comigo, a gente está conversando com você E a gente está num diálogo, certo? Numa troca mútua de pensamento Sobre alguma coisa Então, a gente tem que entender Que a parte mais importante da leitura É esse momento Porque aqui a gente está trocando experiência com o autor Isso vale para o texto, vale para o vírus Você está trocando experiência comigo Eu estou te dizendo o que eu sei Se surgir dúvida, você tem que questionar Sua obrigação é questionar E a partir daí É que a gente está aprendendo Um com o outro Eu quero dizer que quando você está lendo um texto Você tem que conversar com a pessoa O cara faz uma afirmação, você tem que questionar Tá, mas você tirou isso de onde? Por que você está falando isso? Qual é a sua influência? Você tem que tirar suas dúvidas Você não vai entender nada Legal? Legal Bem Uma primeira coisa Não, mas uma das coisas que você tem que perguntar Para o autor do texto Qual que é o problema Qual que é a problematização disso aí? O que você está tentando resolver? O que você quer solucionar? Por que? Geralmente isso, meus amigos Está implícito no texto E cabe a gente A explicitar Lembra que eu falei no começo Que tem uma lógica No texto científico Que é diferente da lógica do texto Da literatura convencional Na literatura convencional O cara está te mostrando as claras No texto científico Ele também mostra Mas isso está meio que implícito Porque tem lá um racional Bem A gente tem que perguntar para o cara Perguntar no sentido figurado Se está lendo Eu estou te dando dicas de como você vai ler um texto científico Sem perguntar para o autor Qual a função que ele assume O que ele defende O que ele quer demonstrar Qual é a ideia central Qual a proposição Ou tese Que esse cara está escrevendo Está falando Isso tudo você tem que ir escrevendo Num papel E escrever mesmo E ir respondendo Você ir lendo o texto e ir respondendo Porque em geral O texto científico Ele segue uma lógica Ele é organizado Em unidades E tem uma ideia central Tem um tema central E que geralmente está associado A outros temas Que são paralelos e complementares A parte interpretativa É tomada A parte interpretativa É tomar uma posição própria A respeito das ideias Que estão sendo enunciadas Superar O que está A mensagem do Cristo Aí você conseguir ler O que está nas entrelinhas É você forçar O autor a dialogar com você É você explorar E fecundar As ideias do cara Enfim É você chamar o autor Para uma conversa E começar a questioná-lo A gente tem que situar O pensamento E verificar as ideias expostas E ver se elas se relacionam Você pega Como eles escrevem Em unidades Que são organizadas Tem que questionar E ver se os caras Estão falando mesmo Se ele está seguindo Uma linha coerente E você também Não pode esquecer De situar o autor No contexto mais amplo Ou seja Qual a cultura Que ele escreveu Qual a filosofia dele E ver se se bate Com o que ele está falando E aí a partir daí Pessoal Você está compreendendo O texto E realizando Uma interpretação De pressupostos Que são os princípios Que justificam Esse texto Na verdade Justificam a posição Que o autor assumiu E você fazendo Essa E você refletindo Sobre Até qual Sobre esses pontos Sobre o que o autor Está escrevendo Aí você Matou a pausa Entendeu o texto científico E vai conseguir Ou concordar Ou discordar dele De uma maneira coerente Faltado por evidências E argumentos Que são fortes Beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo Não esquece de curtir De clicar aqui Nessas propagandas Que estão passando Embaixo Que ajuda a gente Se inscreve no canal Porque isso também É interessante Para nós Qualquer dúvida Sugestão Ou crítica Posta aí Entra no nosso site www.x.com.br Se quiser falar Comigo diretamente A Harley Pacheco No No Facebook Ou Harley Pacheco No Instagram Ou manda e-mail Lá pelo site Também chega A gente responde Se tiver alguma dúvida Fala O Hudson vai responder O Fredson vai responder O Max vai responder Alguém vai te responder Legal? Muito obrigado aí Espero que você tenha gostado da aula Obrigado 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 Obrigado.